Olá, pessoal! Eu sou a Ariane Torres, e neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. Bom, então, essas medidas que eu vou passar aqui pra vocês, da regatinha, são para o tamanho G e GG. Na verdade, você pode adaptar pra qualquer tamanho, fazendo pela medida do busto, que tá aqui, ó, essa parte do elástico. É um retângulo, frente e costas, com esse quadradinho na Camila Fashion, com a agulha 3, pra minha atenção de ponto, foram 24 quadradinhos, um retângulo de 3 por 8, que a gente fecha como se fosse um tubo. É uma modelagem bem simples. Então, caso você queira trocar de fio, ou fazer em outras medidas, por exemplo, ah, eu preciso de um tamanho M. Aí, provavelmente, uma fileirinha aqui que você retire, juntando, né? Vai ficar 7 por 3, e aí já vai dar a medida aqui, pro tamanho M. Então, você faz um quadradinho, tira a medida, tira a maior medida do seu busto, e calcula quantos você vai precisar. E aí, eu coloquei alcinhas aqui na frente, pode fazer mais larga também, caso você queira, né? E eu fiz ela ajustável na parte de trás, porque a alcinha de crochê, ela tende a ceder um pouco, conforme a gente vai usando, né? Lavando, o próprio peso, ela vai cedendo. Então, eu fiz uma argolinha na parte de trás, fiz a alça um pouco mais longa, e aí, a gente amarra assim, que ela ajusta bem no corpo. Então, pra essa daqui, eu usei a Camila Fashion, ela é um fio 100% algodão, mercerizado, o novelo tem 500 metros, essa numeração de cor é a 399, e a tex desse fio é 300. Para a minha tensão de ponto, eu usei a agulha 3. E aí, pra ajustar aqui na altura do busto, eu coloquei lastex. Passei aqui, ó, pelas carreiras de pontos altos, aqui eu passei por duas ou três carreiras, já é suficiente. E pode transformar numa saia também, caso você queira, ó, aumenta esse cos de pontos altos. Passa o lastex, também poderia ser uma saia, com a mesma modelagem, o mesmo quadradinho. O lastex, o ideal é que você encontre um que tenha a mesma cor, ou muito próximo, né? Eu não tinha o cinza, nessa daqui eu passei o lastex branco, eu acho que ele aparece menos do que o preto, que é esse que eu tenho aqui. Aí, a gente passa com a agulha tapestri e ajusta no corpo. Esse quadradinho, a gente começa com oito correntinhas. Não recomendo começar com o anel mágico, porque senão ele vai franzir aqui e a gente precisa dessa abertura na primeira carreira, tá? O meu quadradinho, só pra vocês terem uma ideia, né? Ficou aí com 11 centímetros. E aí, você vai tirar a sua medida de busto, faz o seu primeiro quadradinho. E aí, você já tem uma ideia de quantos você vai precisar nesse retângulo. Então, vamos lá. Eu começo, então, com oito correntinhas. Agulha três. Fecho com ponto baixíssimo, aqui na primeira. E aí, eu vou trabalhar 16 pontos baixos. Pegando aqui nessa correntinha, eu já aproveito pra esconder esse fio inicial. Eu subo uma correntinha pra dar altura e não conto ela como ponto baixo. Então, são 16 pontos baixos. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Ficou assim. Agora, eu vou trabalhar quatro cantos de sete correntinhas e um ponto baixo. Na base, eu vou pular três pontos baixos. Então, o primeiro aqui, eu subo correntinha, já no primeiro faço ponto baixo, e aí, sete correntinhas. Aí, aqui na base, ó. Um, dois, três, venho no quarto ponto, faço ponto baixo. Então, esse quadradinho, a gente já tem o formato dele quadrado desde o início. Já nessa carreira, ele já vai puxar aqui os quatro cantinhos, tá? Mais sete. O três. Ponto baixo. De novo. Sete. Um, dois, três, ponto baixo. O meu último arco de sete pontos, eu vou fazer três correntinhas e um ponto alto duplo, pra já ficar com o fio aqui nessa parte central desse último arco. Então, eu fiz três correntinhas, ponto alto duplo, pegando lá no primeiro ponto baixo. E aí, ele fica aqui com a altura equivalente, só que eu já saio com o fio na lateral desse cantinho. Próxima carreira. Eu vou fazer, nesse canto, dois pontos altos. O primeiro, eu já subo com três correntinhas, né? Então, eu faço mais um. Três correntinhas do canto e mais dois pontos altos. Então, esse vai ser o cantinho nos quatro, né? Dois altos, três correntinhas e dois altos. Aqui na lateral, três correntinhas. E eu vou fazer dois pontos fechados juntos, pegando um nesse arco e um no próximo. Faço a primeira laçada, não fecho o ponto alto. Começo o próximo já no outro arco. Primeira laçada, fecho os dois juntos. Então, aqui na lateral, ele forma esse triângulozinho. Três correntinhas e aí, no canto, a mesma sequência. Dois altos. Três correntinhas. Dois altos. Lateral. Três correntinhas, dois fechados juntos, pegando um no primeiro e um no segundo. E aí, vamos fazer toda a volta. Só vou mostrar aqui o fechamento, que também eu faço assim, os dois fechados juntos. Ao invés de três correntinhas, pra fechar aqui, eu faço um ponto alto. Substituo as três correntinhas pelo ponto alto, pelo mesmo motivo. Pra ficar aqui com o fio na metade. Próxima carreira. Em cada lateral, serão sete pontos altos. O canto é igual. E o espaçamento de três correntinhas também é igual. Como aqui eu estou na metade dessa lateral, eu vou fazer só três pontos altos. Faço a volta e os outros quatro eu faço no final da carreira. Por isso que aqui, a gente começa só com três. Uma eu faço com três correntinhas. Dentro desse espaço, mais duas. Dois pontos altos, né? Fiquei aqui com três. Três correntinhas de espaço. No canto, eu faço a mesma sequência. Dois altos. Três correntinhas. E dois altos. Esses sete pontos que eu falei da lateral, são três em cada espaço. E um em cima desses pontinhos fechados juntos. Então, é três, três e um aqui no meio. Três pontos altos. Um aqui em cima. E mais três. E aí, sigo por toda a volta. Três correntinhas de espaço e repito o canto da mesma forma. Dois altos. Três correntinhas. Dois altos. E aqui, a mesma sequência. Três correntinhas. Sete, sete. Finalizo a carreira com os quatro que faltam. Tenho aqui os três do início. Faço os três do outro lado. Nesse último espaço. E um aqui em cima dos dois pontos fechados juntos. Aí, fecho a carreira com ponto baixíssimo. Ó, ficou assim. Aqui nessa lateral de sete, eu vou diminuir um de cada lado. Então, vamos ficar com cinco. E aí, eu aumento a correntinha de três aqui, ó, pra seis pontos. E o canto é a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, menos o primeiro e o último. O canto é a mesma coisa e seis correntinhas de espaço. Subo três. Faço aqui só no próximo. O último eu vou pular. Seis correntinhas. E o mesmo canto. Agora, aqui, seis correntinhas. Pulo o primeiro ponto. Faço os cinco seguintes pontos sobre ponto. Deixo o último, seis correntinhas. E o canto, a mesma coisa. Aí, aqui, ele vai formar como se fosse uma pétala. Porque na próxima, a gente diminui pra três. Finalizei. Com três que faltavam, né? A gente iniciou a carreira com dois. Faço dois. E um aqui no meio, pra finalizar. Fecho com ponto baixíssimo. E aí, na próxima carreira, são só três pontos altos. O distanciamento continua de seis correntinhas. Então, aqui, como eu vou pular o último, eu só vou fazer as três correntinhas de subida e já as seis de espaçamento. No canto, eu vou trabalhar esses dois pontos. Então, não é o mesmo canto que a gente fez antes, tá? Trabalho esses dois e acrescento mais três aqui no espaço. Então, eu pego aqui em cima do ponto alto. Em cima do próximo. E no canto, eu vou colocar mais três pontos. Vamos ficar com cinco, tá? Cinco pontos altos. E pra facilitar a união dos motivos, pra ficar um desenho mais bonito, a peça mais fluida, eu acrescentei aqui no cantinho cinco correntinhas, ao invés de três. Cinco. Mais três pontos altos dentro do espaço. Trabalho esses dois aqui, ponto sobre ponto. Seis correntinhas. E os três pontos do meio, eu faço também ponto sobre ponto. O primeiro quadradinho, eu fiz e já arrematei. A partir do segundo, eu já começo a união pela lateral. Então, eu vou chegar aqui nesse canto, e a gente faz a união já com a próxima lateral. Os cinco pontos altos. E aí, nas cinco correntinhas, eu já vou fazer a união. Então, vamos juntar aqui, ó. A união, eu faço em todos os arquinhos. Aqui, ó. Nas pontas, nesse do meio, e na outra ponta. Então, são em quatro pontos, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Aqui nas pontas, nos cantinhos, eu faço duas correntinhas, ponto baixíssimo, duas correntinhas. Nesse daqui, que é número par, nós temos seis correntinhas. Eu vou separar três e três pra cada lado, e ponho ponto baixíssimo a mais. Aqui no canto, eu substituo. Quando é número ímpar, eu substituo o ponto do meio pelo baixíssimo. Vou fazer, então, as duas correntinhas. É importante você juntar aqui, avesso com avesso, porque aí elas ficam aqui pro lado direito igual. Junto aqui o quadradinho de trás, faço ponto baixíssimo pegando nele. Duas correntinhas, e aí volto aqui no meu da frente. Aí, eu continuo o mesmo ponto. Três pontos altos aqui no canto. Mais dois pontos sobre ponto. E aí, três correntinhas eu junto aqui atrás. Pego aqui no de trás, faço um baixíssimo. Três correntinhas e volto no da frente. Três pontos altos. Três correntinhas, pego lá atrás de novo, ó. Três correntinhas, venho pra frente e faço o restante aqui que falta. Dois altos, mais três no espaço. Duas correntinhas, e aí, a última união aqui dessa parte. Ponto baixíssimo. E aí, ó, já tá feita a união. Esse espaço aqui, que eu falei pra vocês, que ele aumenta ainda um pouco o tamanho do quadradinho, né? Mais ou menos um centímetro juntando os dois. E fica esse desenho bem bonito aqui, que eu gosto bastante, ó. Ele forma um outro desenho na união de um pra outro. Aí, continuo. Mais duas correntinhas. Aqui, eu não tenho nenhum mais pra juntar. Se eu tivesse na segunda carreira, já teria um outro aqui, né? Aí, a gente junta em duas laterais. E aí, tá feita a nossa união. Então, são 24 quadradinhos, pro meu tamanho, que é G, G, G. Três fileiras de oito quadradinhos. O último, a gente fecha aqui no primeiro, pra formar um tubo. E aí, aqui, a gente vai trabalhar três carreiras de pontos altos, que é o acabamento da parte superior. Pode fazer no inferior também, se quiser. Mas, pra um novelo, não deu muito, ó. Aqui embaixo, só deu uma carreira de ponto alto. E na parte superior, eu fiz duas. Duas carreiras de acabamento. Pra dar aqui, também, pra nossa alça. Eu fiz 70 centímetros. Uma correntinha, ó. Trabalhei ponto alto de um lado e do outro. E de volta. As duas com 70 centímetros. Eu costurei aqui, ó. Deixei um quadradinho no centro. Peguei na metade dos outros dois. Pra dar aqui, mais ou menos, o distanciamento, né? E costurei somente na parte da frente. A parte de trás, deixei assim, pra fazer a amarração. Pode passar aqui pelo próprio crochê. Mas, eu acho que fica mais bonitinho, ó. Fiz um arquinho aqui de correntinhas. Ficou um acabamento melhor. E aí, a gente passa o lastex. Vou passar um pedacinho aqui nessa parte. E aí, eu venho aqui na base dos pontos altos, ó. E vou passando. Passo um pouquinho. E vai franzindo. Cuidado pra não aparecer aqui no direito. Que é o mais importante, né? No avesso, pode aparecer até um pouquinho. Vou puxando. E ajustando, ó. Conforme não pode deixar muito apertado. Você vai ajustando a tensão. E no final, eu dou um nozinho e escondo as pontas, tá? Faço toda a volta. Eu passei nas duas carreiras de pontos altos aqui. Se você fizer mais, aí você pode intercalar, né? Uma sim, uma não. No caso da saia, por exemplo. E aí, tá pronto, pessoal. É só fazer os arremates, né? Peça com square tem bastante arremate pra fazer. Pelo menos dois em cada quadradinho. Que é o do início e o do final. E aí, os arremates eu faço também com a tapestry. Número 18 ou 22. Não esqueça de se inscrever no canal. E se você fizer alguma das minhas peças, me marque lá nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres pra que eu possa curtir o seu trabalho. E aí, ó... E aí, ó...